Três assassinatos foram registrados nas últimas horas no Zembar de Agrânia. Um homem foi morto e outro ficou ferido após tiroteio em frente à casa de um deles, no bairro Sol Nascente. A polícia suspeita que tenha sido um acerto de contas, mas as vítimas têm antecedentes criminais. O Luiz Vieira viu tudo isso e conta. O crime aconteceu na noite desta terça-feira aqui na Rua L do bairro Sol Nascente, em Cuiabá. De acordo com informações de testemunhas repassadas à polícia, dois homens estavam em frente a esta casa, enquanto um carro, um gol de cor vermelha, passava por várias vezes aqui pela rua. Em um determinado momento, o veículo parou e um homem que estava no banco do passageiro desceu e já desceu atirando contra os rapazes que estavam aqui em frente à casa. Um deles acabou sendo atingido por várias vezes e caiu ali do lado de dentro do portão. Em seguida, o criminoso entrou na casa perseguindo o outro rapaz que fugiu pelos fundos. O criminoso tentou até atirar aí algumas vezes, mas não conseguiu acertar. A polícia investiga para saber qual a motivação do crime, que ainda não foi revelada, mas a suspeita é de acerto de contas. Os dois rapazes aí que foram vítimas desta ação tinham passagens pela polícia, pelo menos três passagens. O homem que morreu na ação é o Eberson Inácio da Silva, de 32 anos, conhecido como Preguinho, já tinha três passagens pela polícia. E o outro que conseguiu fugir da ação é o Giovanni de Souza Kruger, de 23 anos, conhecido como Frank, também tinha três passagens e inclusive estava utilizando a tornozeleira eletrônica. Depois de atirar contra as vítimas, o criminoso entrou no carro e fugiu e até o momento está foragido. A polícia segue na busca e agora tenta descobrir aí o que de fato motivou esta ação criminosa aqui no bairro Sol Nascente, em Cuiabá. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. O Cadeia O Cadeia O Cadeia O Cadeia Obrigado.